A empresária Carla Adriani não sabia, mas sua foto circulou nas redes sociais, como se ela estivesse aplicando golpes. Neste domingo, a vítima assustada descobriu que a sua foto estava sendo utilizada por criminosos que aplicaram vários golpes de compras e vendas na internet. A empresária foi informada que sua foto de perfil de uma rede social estava sendo utilizada por criminosos. O trio fazia várias compras como se fosse a Carla, mas na hora que os responsáveis iam fazer a entrega, eram assaltados pelos criminosos. Descobri através do meu marido, quando ele acordou, uma amiga dele mandou um print com algumas postagens no meu nome, dizendo que eu estava aplicando golpes, que eu estava marcando encontros para as pessoas entregaram os produtos para mim. E quando chegava lá, três rapazes estavam lá e realizavam o assalto, levavam a moto, levavam o produto, o dinheiro. E ficou eu como a golpista, né? Eu que marcava esses golpes que estavam acontecendo. Mensagens que assustaram Carla. A vítima foi até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência e encontrou uma das vítimas dos criminosos. Desta mulher, eles levaram edredões, a moto e celular do entregador. Então, na verdade, a imagem dela, entendeu? Para fazerem assalto, tem o contato da pessoa, a pessoa está usando o número dela, estão roubando várias lojas, eles marcam com a localização, entendeu? E quando chegar lá, são três pessoas, são três homens armados que levam não só a mercadoria, como moto, celular e tudo mais. E, por incrível, a gente se encontrou, conseguiu entrar em contato com ela devido à foto dela no Facebook. E ela disse que não era ela que está usando a imagem dela, sendo que a imagem dela já está rolando desde a segunda-feira na internet. Agora, preocupada com a imagem e segurança da família, a empresária faz um apelo. Peço um apelo que quem puder compartilhar, né? Agora já está esclarecido que não sou eu, estão usando a minha imagem. Eu peço que a todos aqueles que compartilharam, que eu estava dando golpe, agora compartilhem também a minha versão. A minha versão de inocente, que eu não tenho nada a ver com isso, eu não tinha conhecimento disso. Um boletim de ocorrência foi registrado sobre o caso. Outras duas pessoas também foram vítimas da ação criminosa do trio, que ainda não foi identificado.